Música Agricultores de Porto Alegre mantêm uma tradição de família. Eles produzem para o consumo próprio a farinha de mandioca, o polvilho e o biju. Esse ano, com o apoio da Emater, eles estão passando adiante o processo artesanal da mandioca e ensinando outros produtores e indígenas da região. Além disso, no Rio Grande Rural dessa semana, você vai ver. No município de Iraí, Agroindústria de Embutido Santa Doroteia comemora 20 anos de trabalho com qualidade de vida e sucessão familiar. Embrapa Clima Temperado realiza curso de cultivo da figueira. Em Sapiranga, um grupo de mulheres rurais resgata os sabores da comida colonial caseira. E elas nos ensinam a fazer uma massa caseira com molho de linguiça. O Rio Grande Rural é exibido no domingo, às 7h30 da manhã, na TVE e nas emissoras parceiras TV Brasil, Rede Vida, TV Assembleia, TV Caxias, TV Campos, UFSM, TV OCEPEL, TV Unisc e Agro Brasil TV. Você também pode assistir o programa através da internet pelo endereço tv.emater.t.br ou através do youtube.com.br www.emater.rs Música